E como foi o processo de escolha da abordagem? Então, na verdade, desde o primeiro ano da faculdade, eu já não me identificava com algumas coisas, por exemplo, as matérias de análise do comportamento já não ia tão bem assim, e aí me despertava um pouco de interesse por matérias um pouco mais teóricas, assim, não muito esquematizadas, assim, e aí durante o meu percurso, assim, na universidade, eu fui percebendo, assim, que eu gostava mais de psicanálise. É, pra eu escolher certamente, assim, a abordagem, na verdade, demorou um pouco porque que acontecia. Aqui na Universidade do Mar, a psicanálise, ela é mais freudiana, e eu não me identificava tanto, assim, com o Freud, porque o Freud, ele tem uma clínica um pouco mais rígida. E aí eu tive que estudar meio que por fora, assim, e fazer análise por fora e ver que existiam outros históricos da psicologia que eu me identificava mais, assim, dentro da psicanálise, e aí eu acabei escolhendo a psicanálise manicotiana. E quando que teve que ser feita essa escolha? No, assim, é importante você ir escolhendo, assim, eu acho que no quarto ano você já tem que saber, assim, sabe? Só que até o final, a escolha mesmo, ela é feita no último período. Porém, pela minha experiência, assim, o que que eu vejo acontecendo esse ano? A escolha do estágio, assim, dentro da Universidade, ela não é uma escolha definitiva. Porque quando a gente, a Universidade, ela entrega uma formação generalista. Então, assim, mesmo que você faça aqui a supervisão em psicanálise ou humanista, você não vai sair, por exemplo, com psicólogo humanista. Você precisa se especializar lá fora. Então, assim, beleza, você vai passar um ano aqui fazendo supervisão de psicanálise, por exemplo. Mas isso pode mudar lá fora, sabe? Então, beleza. Fiz uma escolha e não gostei no quinto ano? Tudo bem, sabe? Quando você sair pra trabalhar, você vai lá e muda e é isso, sabe? Eu tô vendo isso acontecer com vários colegas, assim. Não é o meu caso. Eu me encontrei bastante dentro da clínica que eu escolhi. Mas eu vi colegas que não se encontraram tanto assim. E em relação aos atendimentos, eles são feitos baseados na abordagem? Isso. É, no caso, assim, tem uma supervisão. Aí, no começo do ano, a supervisão é teórica. Então, assim, o professor vai lá e passa toda a teoria. Toda não, né? Passa uma parte da teoria com relação à abordagem. Aí você já tem uma base de como você vai atender de acordo com aquela teoria. Aí, quando você vai pra clínica, cada atendimento gera um relatório. E cada relatório de atendimento, você tem que descrever tudo o que aconteceu. E você tem que ter insights teóricos. Então, assim, você tem que pesquisar na teoria que você tá estudando. Ou por que que você vai fazer uma intervenção. Por que que você vai falar tal coisa. Por que tal coisa tá acontecendo com esse paciente. Então, de acordo com os relatórios, assim, você vai percebendo a teoria. E vai colocando a teoria no relatório. E na supervisão é discutido, né? O caso que aconteceu durante a semana. E aí o professor geralmente dá um sinal, assim, por exemplo. Olha, leia tal coisa. Estude tal coisa. E aí, a partir disso, você vai construindo a teoria. Não que você precise dominar uma teoria. Porque você vai construindo durante o ano, entendeu? Mas tem que ser feito bem certinho de acordo com a teoria, assim. Bem certinho de acordo com o que você escolheu. E em relação aos atendimentos. Quantidade de pacientes, como que é organizado esse tempo? Então, o obrigatório é que pela Uniceus do Mar são três pacientes. Tem colegas que ficam com quatro, cinco. Mas a maioria é três. Até porque a Uniceus do Mar não vai comportar, né? Porque tem poucas salas e tudo mais. Então, assim, o tempo, assim, destinado pra cada paciente é de uma hora semanal. E você pode escolher o horário que melhor vai ficar pra você. Só que aí você tem que pensar que é uma hora semanal de atendimento. Daí tem mais o relatório e tem mais a supervisão. Então, assim, a clínica, ela é bem extensa, assim, sabe? Porque... Mas, geralmente, são três por ano. Daí você decide se você vai ficar só com adultos, adultos, crianças e adolescentes. Ou, de repente, eu não quero entender criança. Você é que decide, assim. Não tem uma obrigação com relação a isso. Você escolhe, tipo, a faixa etária e a universidade e a teoria. Isso, isso, exatamente. Existe insegurança na atuação clínica? Em todo atendimento. E mesmo quando você já atendeu, tipo assim, o paciente, sei lá, 20 vezes, você vai continuar inseguro. Porque cada vez que ele... A gente tá vendo coisas pela primeira vez, assim. Eu diria que, assim, no começo dos atendimentos é pior. Porque, assim, você realmente tá vendo coisas pela primeira vez. Assim, você tá escutando coisas que você nunca ouviu. E coisas muito pesadas, né? E é tudo pela primeira vez. Daí, o que você vai falar, sabe? Tem aquela coisa, assim, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Quando eu posso quebrar o sigilo, quando eu não posso quebrar. Então, assim, é tudo muito inseguro no começo. Aí, depois, assim, você percebe que vai dando uma aliviada, sabe? Tipo, você vai ficando mais segura, você vai lendo mais, você vai tendo mais teoria, mais aporte, assim. Daí, vai ficando um pouco mais tranquilo. E quando acontece essa insegurança de não saber o que falar, o que você faz na hora? Na hora? Na hora, você sempre vai saber o que fazer. Você vai ter um negocinho, assim, sabe? Ou é melhor ficar em silêncio mesmo. Tipo, às vezes é melhor você não falar nada do que... Ou simplesmente acolher também, né? Que é uma coisa... Às vezes é muito melhor você acolher e daí, no outro atendimento, você fazer uma intervenção melhor. Melhor do que você fazer com insegurança, assim. Acho que fazer com insegurança é pior, assim, sabe? Qual a sua maior dificuldade em diante dos estágios? Eu acho que foi o tempo. Porque você praticamente mora na faculdade, assim, no último ano. Então, é muito tempo, assim. São coisas em períodos diferentes, assim. Por exemplo, você tem um estágio de manhã, uma supervisão à tarde, uma aula à noite. Ou um paciente aqui, ou um paciente sozinho num dia, assim. Eles têm que vir pra faculdade só pra atender esse paciente. Então, e daí tem os relatórios. E daí são três relatórios por semana de cada paciente. Mais os dois relatórios dos outros estágios. Então, assim, parece que o tempo todo você tem coisa pra fazer, assim, sabe? Mas não é nada impossível, assim, sabe? E uma dificuldade também, como eu disse, assim, é esse negócio de você escutar coisas pela primeira vez, assim. Dar uma ansiedade. Mas nada que, sei lá, você vai morrer, assim, na hora. Sabe, porque na hora eu pensava assim, meu, eu já estudei quatro anos, né? Então, alguma coisa eu devo saber fazer, né? Então, na hora vai, assim, sabe? Mas é sempre uma insegurança, sempre gera uma insegurança, assim, sabe? E você se sente preparada pela universidade pra fazer esse tipo de atendimento? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que depende muito de cada um, né? Eu sempre fui uma pessoa que dava uma lidinha nos textos, sabe? E eu já me interessava bastante pela psicanálise, então eu já procurava bastante. Eu acho que você ter contato direto com a psicologia através da terapia também ajuda. Porque você vê ali um profissional atuando, sabe? Na tua frente. Então, ajuda bastante. Mas, assim, eu me sentia preparada e quando eu não me sentia segura, eu sabia que tinha um supervisor que ia me responder em qualquer horário e tava tudo bem, assim, sabe? Então, quando eu fui realizar os atendimentos, lógico, dá uma insegurança, assim, dá um frio na barriga, sempre dá. Mas não me sentia despreparada, assim, sabe? Com medo. Até porque no quarto ano você já vai atender em trio, né? Então, você já quebra aquele gelo, assim, de atender pela primeira vez, sabe? E você acha que a sua formação poderia ter tido alguma coisa diferente pra melhor preparar? Então, eu sei que a grávida no SESUMAR mudou, né? Só que quando eu entrei, não tinha algumas matérias. Como, por exemplo, antropologia e matérias um pouco mais psicologia comunitária. Então, assim, eu acho que são matérias que são bem essenciais, assim, que eu sinto falta hoje, assim, sabe? Então, eu acho que eu mudaria algumas coisinhas na grávida que já foi mudada, assim. Então, eu mudaria essas coisinhas na grávida e é isso. Mas, de modo geral, eu acredito que a formação foi boa, assim, sabe? Lógico que a gente nunca vai gostar de todos os professores, né? Mas, de modo geral, assim, eu acredito que todos eram muito bons, assim, sabe? E você tem alguma dica pessoal, assim, pra gente que vai passar por esse mesmo processo? Comecem a estudar o que vocês gostam antes, assim, sabe? Por exemplo, assim, ah, me interessa por Winnicott. Pega o livro base dele e lê no quarto ano, assim, sabe? Não deixa pro quinto ano, assim, sabe? Pra começar a fazer as coisas, assim. Pra você ter um pouquinho mais de suporte, assim, pra atender, sabe? Outra coisa que eu penso, assim, de dica é se organizar com relação ao tempo. Não deixar a relatória atrasar. Nunca, jamais. Não deixar a relatória atrasar. Porque aí, quando você vai fazer o relatório, você já atendeu outras duas vezes. Aí você não lembra o que o paciente falou. Aí você vai ficar ansioso, porque tem que fazer o relatório. Então, não atrasar relatório. Coisas, assim, básicas. De organização mesmo, de tempo. Gestão de tempo. Se organizar, por exemplo, com relação à tua vida mesmo, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham, né? Como o Felipe comentou. Se organizar, assim, já antes, assim, sabe? Já ir pesquisando antes como que vai ser feito. Porque, infelizmente, não são todas as supervisões que dá pra fazer no período noturno. Na verdade, é quase nenhuma. Na verdade, as supervisões até dá pra você fazer em período noturno. Porém, os estágios em si, por exemplo, você vai trabalhar numa UBS. A UBS atua das 8h às 5h. Não tem como você ir em outro horário. Então, você vai ter que ir no horário comercial. Então, tipo, não tem muito o que você questionar, sabe? Não tem muito o campo no sábado e no domingo. Então, e nem a noite. Porque é tudo em horário comercial. Então, assim, já se organizar antes. Porque eu acho que já era menos ansiedade, assim. Eu vi a galera da minha sala muito ansiosa, assim, com trabalho esse ano, assim, sabe? Porque daí eles precisavam trabalhar e daí a gente achou. Então, eu acho que ter essa organização antes, assim, é bem fundamental. Muito obrigada, então, pela sua atenção. É isso. É isso. É isso. É isso.